Boa tarde galera, esse vídeo eu vou colocar ele sábado e vai ser um vídeo para refutar os abitolados do Brasil paralelo sobre o revolucionismo da história da vida da família real para o Brasil. No período em questão estava ocorrendo as invasões napoleônicas aos reinos que não respeitassem o bloqueio continental que Napoleão Bonaparte estava tentando submeter sobre a Inglaterra e Portugal não tinha como atender a essas reivindicações de Napoleão Bonaparte e por isso nesse período em questão tinha três opções atender aos interesses e sair prejudicado economicamente porque no período em questão a atividade econômica mais lucrativa de Portugal especificamente era a venda do vinho do porto né e iria sair prejudicado porque a Inglaterra era seu maior consumidor com isso eles tinham a opção de aceitar a opção de com a ajuda da Inglaterra e a lutar e expulsar as tropas napoleônicas e o que que o Dom João e sua corte preferiu? Vim para o Brasil e escoltado com a pela Inglaterra mas mas é a Inglaterra impôs condições que os portos do Brasil fossem abertos as nações amigas leiam-se nações amigas a Inglaterra e com isso ocorreu que a elevação do Brasil a Reino Unido porque se continuasse como colônia os laços coloniais não poderiam abrir os portos as nações amigas a Inglaterra que impôs essa condição para escoltar o rei medroso e toda a sua corte para o Brasil que chegando foi estabelecido no Rio de Janeiro é trouxe benefícios como por exemplo a criação do Banco do Brasil é da Biblioteca Nacional trouxe sim trouxe vários cientistas artistas para retratar a fauna e a flora do Brasil isso é inegável mas não teve nada de glorioso a vinda da família real a vinda da família real é dizer que serviu para salvar o ocidente coisíssima nenhuma tanto Dom João sexto como sua corte medraram e vieram para o Brasil como bem que falou o Clayson no seu vídeo e tem pessoas que acreditam nessas ideias alopradas nesses afãs de teoria da conspiração e acreditam nessas ideias mas posteriormente a expulsão das tropas napoliônicas a família foi obrigada a voltar para Portugal mas os deputados quem ficou lá em Portugal que inclusive começou a ter uma crise financeira em Portugal graças a essa questão né de ter que sustentar uma corte monarca em outro país que era a possessão Lusitana mas estava em outro país né e veio a crise aí o que que eles fizeram é teve a revolução burguesa é em Portugal exigiram da família real voltasse aí teve as pressões da elite que estavam se constituindo principalmente com a elevação do Brasil ao reino de Portugal Brasil e ao Gavis e impressionou o príncipe Pedro a ficar por isso que ele fala aquela célebre frase cheio pelo bem do povo e felicidade será da nação diga ao povo que fico mas esse povo que ele fala era as oligarquias e os oligopólios que já estavam se formando desde o período da colonial e e não teve nada de gloriosa essa essa independência posteriormente que foi comprada com empréstimos é junto a Inglaterra que pagou a independência do Brasil e proclamou-se o império do Brasil que posteriormente eu vou dar seguimento nos próximos vídeos espero que todos gostem de um joinha compartilhe esse vídeo nas redes sociais para o crescimento do Ciências Humanas TV e falou galera e se inscreva no meu canal e falou e aí